Bom dia! Estamos prontos para pegar a estrada e que a aventura começa! Bora! Bora! É isso aí! Bora para a aventura! Estamos chegando próximo a Fênix. Demos uma paradinha para estar batendo aquele pãozinho. A barriga já começou a reclamar. E é isso aí! Vamos almoçar o nosso pão com preso de muçarela, não. É patei de frango. Franguito. Para continuar porque temos muita estrada, muito mesmo. É isso aí! Quatro horas da tarde, chegamos aqui em Faxinal. Nós estamos decidindo. Acho que a gente vai prosseguir até o sol da Pucaraninha. Bem-vindo a Faxinal, Gabriel! Esse município que tem mais cachoeira do que gente. Esse é um elogio! Olha os trilheiros! Tchau! 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 aqui no salto apucaraninha sete horas da noite já montamos a nossa barraca lá a menina a morena pessoal esse lugar é lindo 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 eu fui ali para mostrar pra vocês aqui é uma ponte é logo ali assim ó fica a queda mas não dá pra ver nada mas amanhã de manhãzinha eu vou acordar para estar filmando o pôr do sol e mostrando um pouquinho esse lugar para vocês e tá conhecendo também e é isso aí pessoal aqui tá um gelo eu vou pra dentro da barraca e esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa aquele gostei e deixa aí nos comentários o que vocês estão achando beleza até o próximo vídeo tchau tchau